E aí, tudo bem? Bruno Córdova aqui falando, seja muito bem-vindo ao seu canal de dicas e tutoriais aí. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode fazer para estar enviando, no caso compartilhando arquivos muito grande, entendeu? A gente sabe que os aplicativos aí de WhatsApp, até mesmo o próprio e-mail, eles não te dão a opção de você enviar muitos megas, um arquivo muito grande, tá? E nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode estar fazendo isso. Você pode estar enviando um arquivo de até 15 GB. Então vem comigo que eu vou te mostrar na tela do meu computador. Você pode fazer isso pelo celular também, tá ok? Beleza, a primeira coisa que você precisa fazer é procurar o botão de se inscrever aí, se inscrever no canal caso não seja inscrito, ativar o sininho das notificações aí para não perder nenhum vídeo, dicas e tutoriais. E se a causa esse vídeo realmente te ajudar, gostaria que você deixasse o seu like aí, beleza? Próxima coisa, você vai ter que ter uma conta no Gmail ou Gmail como preferir, beleza? Para você ter acesso ao Google Drive, ó. Você tendo uma conta no Gmail, é muito fácil de fazer, tá? Você vai ter todos esses serviços aqui, né? YouTube, e-mail e o Google Drive, que é o que a gente precisa, né? Ó, você clica aqui nesses três pontinhos. Esses aqui são todos os serviços do Google, tá? Que você tem acesso. E um deles é o Google Drive. O meu já aparece aqui na frente. Caso o teu não apareça, você pode clicar aqui, né? Nesses quadradinhos aqui, ó. E procurar Google Drive. Você entra nele, tá? Aqui é o armazenamento da nuvem. Vamos acessar o nosso Google Drive aqui. Lembrando que você precisa ter a conta do Gmail e está logado na sua conta, tá? Aqui são os arquivos que eu tenho dentro do meu drive, tá? Que é o armazenamento da nuvem. Até já está quase no limite, ó. Ele te disponibiliza 17 GB, beleza? Então, o que você vai fazer? Quando você quiser enviar um arquivo muito grande para outra pessoa, você vai ter que primeiro enviá-lo aqui para dentro do Google Drive, tá? Você envia aqui para dentro do Drive o arquivo que você quer. E aí você vai fazer, você vai enviar um e-mail para a pessoa, tá? Um e-mail normal, beleza? Então, vamos voltar aqui. Achar o meu e-mail. Beleza. É, meu e-mail também está quase cheio. Vamos ter que dar uma excluída aí. É muita coisa que a gente fica enviando, né? E recebendo, tá? O que você vai fazer? Você vai enviar um e-mail normal, né? Escrever o e-mail para a pessoa que você quiser aí, tá? Você vai vir aqui, ó. Pode ver que ele tem a opção de inserir arquivos com o Google Drive. Você vai clicar aqui e ele vai buscar os arquivos que você tem lá dentro do seu Google Drive, beleza? Aí, no caso, você seleciona aqui um vídeo que você quer, né? Por exemplo, vou enviar esse aqui, ó. E você vem em inserir aqui, ó. Clica em inserir, pronto. Agora, ele fez um link para a pessoa, quando receber o seu e-mail, ela vai clicar aqui, vai entrar no seu Drive. Só que ela só vai ter acesso a esse vídeo, tá? A esse link aqui. O que ela vai poder fazer? Ela vai poder assistir o vídeo ou ela vai ter a opção de baixar no computador dela, tá? Ou o celular, beleza? Então, é assim que você faz para enviar um arquivo aí de grande porte, né? De até, eu falei 15 GB, mas até 17 GB, que é o limite aí que o Google Drive te dá de armazenamento na nuvem. Beleza? Se esse vídeo realmente te ajudou aí, já sabe, né? Conto com o seu like e até o próximo vídeo. Meu muito obrigado e valeu!